Relacionamento é sempre um assunto que chama muita atenção, não é mesmo? Só que neste caso não estou falando do relacionamento entre duas pessoas, e sim do relacionamento com o seu banco. Eu sou Norton Reveno e vou te mostrar 5 maneiras de você construir aí um bom relacionamento com o seu banco. E ao final do vídeo, quero que você me diga quais dessas 5 você já tem aí com o seu banco e quais delas você mais gostou ou talvez até mesmo não sabia. Então, vem comigo! A primeira maneira para você ter um bom relacionamento com o seu banco é o que a gente chama de relacionamento por tempo, tá certo? Basicamente é o tempo que você tem conta naquele banco. Com certeza, mantidas as demais variáveis constantes, uma pessoa que tem 10 anos de conta numa instituição financeira, obviamente vai ter aí mais relacionamento com essa instituição do que uma pessoa que tem conta há apenas um ano. Então, quanto mais tempo você tiver conta numa instituição financeira, melhor será o seu relacionamento, tá certo? E isso nos leva à segunda maneira, que é o que eu chamo aí de relacionamento por utilização da conta. Então, assim, ter muito tempo de conta é legal, com certeza, mas também tem que usar a conta. Pegando um exemplo similar, imagina duas pessoas aí que tem um ano de conta naquele banco. Só que uma só abriu a conta e não mexeu mais nada, porque ela deve utilizar outro banco, não sei, qualquer que seja o motivo. Mas aquela outra pessoa, ela toda hora está lá sacando, pagando no cartão de crédito, pagando no cartão de débito, transferindo dinheiro para uma outra conta, enfim, está utilizando a conta. Com certeza, essa segunda pessoa tem mais relacionamento do que a primeira, que só abriu a conta e manteve a conta lá, sem fazer nenhum tipo de utilização desta conta. Deu para entender? Uma terceira maneira de você construir relacionamento com uma instituição financeira, no caso, com o banco, no nosso exemplo aqui, é justamente o que a gente chama de relacionamento por produtos, tá certo? Quanto mais cliente você for desse banco, melhor o seu relacionamento. E, neste caso aqui, estou me referindo a produtos bancários, obviamente, tá certo? No caso aí, pode ser um tipo de seguro, seguro residência, seguro de automóvel, ou então você fazendo algum tipo de investimento através daquele banco, investindo em algum fundo daquele banco ou algo do gênero, beleza? Com certeza, de novo, mantidas as demais variáveis constantes, duas pessoas que têm o mesmo tempo de conta e fazem uso no dia a dia daquela conta, olha a parte da utilização aí, aquela pessoa que tiver mais produtos do banco, como seguro, investimento, vai ter um relacionamento melhor, tá certo? E uma quarta maneira de você construir relacionamento com uma instituição é o que a gente chama, na verdade, de relacionamento por equivalência, tá certo? Que significa, se uma instituição financeira, ela acredita em você, outra instituição financeira tem mais chances de acreditar também. E a palavra crédito, ela vem justamente de acreditar, daquela instituição financeira acreditar em você, acreditar numa pessoa que ela vai, sim, ser uma pessoa que vai honrar os seus compromissos. Quer ver um exemplo de como isso funciona? Vamos supor aí que você já tem um ótimo relacionamento numa instituição financeira, tem cartão black, tá lá já com muito tempo de casa, utiliza no dia a dia, mas você resolve, por algum motivo, abrir conta em outra instituição financeira. Essa instituição financeira, você acabou de abrir conta, não tem nenhum tipo de relacionamento por tempo, nem por utilização, não deu tempo ainda de você comprar, de você investir em nenhum produto ou comprar algum seguro, mas pode ser que você já consiga aí um excelente cartão, porque aquela instituição financeira que você acabou de abrir conta vai, sim, levar em consideração o relacionamento que você tem com a primeira, beleza? É o que a gente chama aí de relacionamento por equivalência. Afinal, se uma instituição financeira acreditou em você, te deu aí cartão black, bastante limite de crédito, aquela aí também tem chances de fazer a mesma coisa. E, da mesma forma, se você não tivesse um bom relacionamento com uma instituição financeira, tivesse algum tipo de problema, deixou de pagar alguma coisa, não adiantaria tanto assim você ir para outra instituição financeira, afinal, como eu falei, ela vai levar isso em consideração e pode ser aí que você não consiga aquilo que quer só porque foi abrir conta em outra instituição financeira. Deu para entender como é que funciona aí o relacionamento por equivalência? E a quinta e última maneira é o que a gente chama de relacionamento por negociação, tá? E negociação aqui, ela funciona muito mais aí para bancos com agências físicas, aqueles mais tradicionais, onde existe uma agência física e a figura do gerente, mas também pode ser aplicado aí em outros tipos de canais de comunicação. Você, basicamente, negociaria com o gerente da conta a obtenção aí, por exemplo, de um cartão de crédito melhor e solicitaria a esse gerente a isenção da anuidade com base aí na sua negociação, levando em consideração os outros quatro fatores que foram mencionados ao longo desse vídeo para construir relacionamento. com certeza você teria aí mais chances de conseguir se beneficiar através aí dessa figura de negociação, de estar lá falando justamente com uma contraparte. Isso funciona também para outros meios como call center ou atendimento via chat? Sim, mas obviamente é mais difícil, já que você não está negociando diretamente ali pessoalmente com aquela outra parte, certo? Mas também não é impossível e esse aí é o relacionamento por negociação que, como eu comentei, acaba sendo aí uma das vantagens dos bancos com agência física, aqueles tidos como mais tradicionais em relação a bancos que não possuem agência física. E dessa forma, quanto mais você aplicar aí essas cinco maneiras que você aprendeu ao longo desse vídeo, maiores as suas chances de serem oferecidos a você os melhores cartões daquela instituição financeira. Relacionamento é para isso. E como eu falei, crédito vem de acreditar. Então, quanto mais relacionamento você tem, mais o banco acredita em você, mais crédito ele vai lhe conceder, aumentando aí as suas chances de conseguir cartões de crédito cada vez melhores. Gostou? Então me conta aí nos comentários quais desses você já tem, quais dessas cinco maneiras aí você já tem aí bem aplicadas com o seu banco. Se tem alguma que você não conhecia, deixe aqui nos comentários e espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço!